Rafaela Santos Que tudo vem ver a noite mais linda do mundo Juntinho comigo eu te levo as estrelas Corre pra que calabou que me beija I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça Rafaela Santos A favorita Portal do Arrocha Fica comigo essa noite eu te quero Tô caidinha por ti eu não nego Quero dividir meus beijos com tua boca Só de pisar meu amor fico louca Olha essa lua brilhando que tudo Vem ver a noite mais linda do mundo Juntinho comigo eu te levo as estrelas Corre pra que calabou que me beija I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tudo até de graça De graça Rafaela Santos A favorita O que eu era antes de te conhecer Se eu sorria desconheço sem você Nada eu fazia muito além de respirar E o amor que morreu em mim Renasceu quando eu te vi E as coisas que eu perdi Eu encontrei em ti E você ganhou meu coração No fácil, no fácil O fácil, no fácil O que eu era antes de te conhecer Se eu sorria desconheço sem você Nada eu fazia muito além de respirar E o amor que morreu em mim Renasceu quando eu te vi E as coisas que eu perdi Eu encontrei em ti E você ganhou meu coração No fácil, no fácil Você ganhou meu coração No fácil, no fácil No fácil, no fácil Você ganhou meu coração Facilalala, facilalala Você roubou o coração da favorita Facilalala, facilalala Você roubou o coração da favorita Meu amor Não sei lidar Ai, 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 ai Você roubou meu coração Oh, faz sim, 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 você roubou minha favorita Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Oh, que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir O açúcar que tem é só do meu amor Senta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, o açúcar que tem é só do meu amor A favorita Oh, o açúcar que tem é só do meu amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Então meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Um beijo meu Um beijo meu Vamos curtir, vamos dançar Hoje eu saio mesmo Pra me distrair Pode pegar com a minha mão Ouvir juntinho a sua canção Faça minha noite valer a pena Mas seja de verdade Que só tá procurando prazer Que eu sou só mais uma pra você Só não me ilude Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Só não me ilude que eu me apaixono Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Não me ilude que eu me apaixono Não me leve ao céu E eu não sei voar Rafael Santos Portal Tua Rocha Pode pegar com a minha mão Ouvir juntinho a sua canção Faça minha noite valer a pena Mas seja de verdade Que só tá procurando prazer Que eu sou só mais uma pra você Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Só não me ilude que eu me apaixono Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Não me ilude que eu me apaixono Não me leve ao céu Que eu não sei voar Que briga e siga e joga Tudo fora Me deixa num segundo Vai embora Reclama sobre coisas sem sentido Faz coisas que não faz tempo inimigo Mas depois nem parece que brigou E no fim Tá nós dois fazendo amor Se não consegue viver sem mim Então por que me mandas embora Sabe que depois vai ligar Pedindo pra voltar Se não se garante por que me afastar Quando eu me afastar de você Sabe que depois vai chorar Querendo me amar Querendo me amar Se não consegue viver sem mim Então por que me mandas embora Sabe que depois vai chorar Sabe que depois vai chorar A favorita A favorita Se não se garante por que me afastar Se não se garante por que me afastar de você Sabe que depois vai chorar Querendo me afastar Querendo me amar Querendo me amar Se não consegue viver sem mim Então por que me mandas embora Sabe que depois vai ligar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Se não se garante por que me afastar de você Quando eu me afastar de você Sabe que depois vai chorar Querendo me amar Melhor ficar Portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Sempre quis o seu amor Sei que nunca me notou Quando o novo ex-amor Foi querer me procurar Sempre estava perto ali Tentando te fazer sorrir Mas o seu olhar de amor Esse nunca me olhou Não Desse jeito eu não quero não Pra ser a outra Não tenho vocação Eu era dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem Não deu mais certo Acabou Não tem problema Só não vou deixar Você me fazer de esquema Rafaela Santos Não Desse jeito eu não quero não Pra ser a outra Pra ser a outra Eu era a outra Eu era dona do seu lar Eu era a outra Eu era a outra Eu era a outra Acabou Acabou Menos Eu era a outra 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 Eu era o outro Eu era a outra Amar e ser feliz Vamos mostrar pros Nutella Que nosso amor é raiz Porque ninguém é perfeito Amo em minhas qualidades Mas o amor de verdade Ama também os defeitos Mais amor, mais amor Menos mimimi Mais amor, mais amor Menos mimimi Eu cuido de você Você é cuidar de mim Mais amor, mais amor Menos mimimi Mais amor, mais amor Menos mimimi Eu cuido de você Você é cuidar de mim Eu cuido de você Você é cuidar de mim Rafaela Santos Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Rafaela Santos Rafaela Santos Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te atudir Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te atudir Quem mandou você é o barulho do sol E guardado em todo olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me engraçar De hoje em diante De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu que posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro, não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro, não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou E naquele segundo acho que o mundo até parou Pra sustentar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim E de onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Rafaela Santos Quero tanto viver com você Minha casa Mal cabe a TV Quarto e sala Sofa, cama, no improviso Não tenho nada Pra oferecer Nesse aperto Não vou fazer Falta grana Sobra o amor que eu sinto Não faz sentido Com o teu coração Vou ver você nisso O amor resolve as histórias Vale mais sentido que entender Não vai faltar calor no abraço Nem faltar lugar no armário Pra você deixar aquilo que quiser Não vai faltar noites em claro Nossos beijos, nossos papos Nossos risos e o café Tem um vinho no mercado Tem um prato congelado Pouca coisa e muito amor pra dividir Esse é meu jeito de pedir Fica de vez aqui Não faz sentido Com o teu coração Envolver você nisso O amor resolve as histórias Vale mais sentido que entender Não vai faltar calor no abraço Nem faltar lugar no armário Pra você deixar aquilo que quiser Não vão faltar noites em claro Nossos beijos, nossos papos Nossos risos no café Tem um vinho no vinho no vinho no vinho Tem um prato congelado Pouca coisa e muito amor pra dividir Esse é meu jeito de pedir Esse é meu jeito de pedir Fica de vez aqui Fica de vez aqui Então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que pedir Se eu tenho que te implorar Pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso De uma tonelada de solidão A favorita Quem tá estranha, calada Nunca fala nada Não tem tempo e nem atenção Eu tô dando o meu máximo Nesse amor mínimo Dentro do seu coração Então pra que ficar Desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo Sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso De uma tonelada de solidão Oh, 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 oh Sai de moletom, não faz frio Combina de ver vingadores com a turma E acaba indo pro cinema sozinho Senta lá na fila Z, cadeira 5 De repente um desconhecido levado Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Rafael da Santos A favorita A gente sai com guarda sul E não chove A gente sai de moletom e faz frio Combina de ver vingadores com a turma E acaba indo pro cinema sozinho Senta lá na fila Z, cadeira 5 De repente um desconhecido levado Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Não planeje nada Não planeje nada